Música Depois do sucesso alcançado o ano passado na primeira grande gala da Académica de Santarém, o clube prepara agora a segunda gala. Já tem data marcada, será no próximo dia 6 de junho, no Auditório do Conema, precisamente no primeiro dia da Feira Nacional de Agricultura. O Auditório, apesar dos 1.200 lugares sentados, o ano passado foi pequeno para acolher a numerosa família da Briosa, um êxito que os dirigentes querem repetir na próxima gala. Tem a nossa intenção este ano de repetir e proporcionar aos sócios e aos atletas e a todas as pessoas que gostam da Académica e às pessoas na geral da cidade e da região, um espetáculo que no fundo é um elogio ao desporto, sobretudo ao desporto jovem e ao desporto amador da cidade e da região, de forma a que as pessoas, apesar de toda esta crise que hoje vivemos, possam ter ali um momento de alegria com as famílias e com os filhos e que mais uma vez a família da Académica se possa reunir e juntar naquele espaço que é um espaço na obra desta cidade. Vão ser duas horas intensas no espetáculo que promete muita música, animação e mais uma vez uma forte aposta na área da multimédia. A gala é na sua essência dedicada aos jovens atletas do clube, mas este ano será também uma oportunidade para mostrar alguns talentos da região, noutras áreas, como a música. Vai ser um espetáculo que vai ter, uma das componentes principais obviamente são os atletas e são digamos que esse é o nosso tema principal, portanto são os nossos praticantes, mas depois vai ser recheado obviamente de alguma componente humorística e vai este ano contar com alguns apontamentos de valores locais, ou seja, nós entendemos que devemos também na componente artística e na componente cultural chamar pessoas da nossa terra, pessoas jovens, pessoas que já mostraram até noutros palcos, noutros sítios, capacidades e portanto têm qualidade, e decidimos chamar essas pessoas também para abrilhantar a gala e também para proporcionar às pessoas da cidade e não só que eles sejam vistos e sejam apreciados também. A exemplo do ano passado, na segunda gala vão haver prémios e distinções, mas isso, para já, é um segredo guardado a sete chaves. Este ano vão ser homenageados, vai haver novamente obviamente homenagens, as homenagens vão-se dividir em dois grupos, portanto há um grupo de pessoas que são homenageadas, digamos internamente, em relação ao trabalho que têm feito ao longo de muitos anos na Associação Académica, portanto vai haver um prémio de carreira, mas esse é o prémio que nós todos os anos guardamos a sete chaves e portanto só vai, estamos a procurar que aconteça o que aconteceu ano passado, ou seja, só no minuto, naquele minuto em que as imagens vão para o ar, na própria gala, o próprio homenageado sabe que é ele o homenageado. Já anunciadas são as distinções institucionais que o clube pretende fazer a dois conhecidos jornais da região. E este ano vão ser homenageados dois jornais da região, portanto vai ser homenageado o Ribatejo e vai ser homenageado o Correio do Ribatejo, portanto são dois jornais que na nossa opinião merecem um destaque especial, por todo o trabalho que têm feito em termos culturais, em termos desportivos pela cidade e pelas pessoas da cidade, portanto e acho que é de toda a justiça que a Associação Académica, portanto de uma forma explícita, portanto possa homenagear estas duas entidades que têm feito pela cidade e pelo desporto. O início da gala está previsto para as 21 horas e é importante que as pessoas estejam à hora certa na sala, até para não perder o início do espetáculo, que começa logo com um dos momentos altos da noite. O espetáculo começará impertrivelmente às 21 horas, e isto porque o espetáculo vai começar exatamente por uma componente de grande espetacularidade, portanto, e que obriga que as pessoas estejam de alguma forma às 21 horas sentadas nas suas cadeiras, porque senão vão perder uma parte muito importante e penso que até muito espetacular, não vou dizer o que é, mas muito espetacular, portanto, do próprio escadeiro. Portanto, acho que vale a pena, às 21 horas, impertivelmente, as pessoas estarem sentadas nas suas cadeiras, porque acho que vai ser um momento inesquecível. Dia 6 de junho, a grande família da Briosa volta a reunir-se, e em palco desfilarão as equipas dos vários escalões da Académica, desde as colinhas aos júniores, aquela que se espera seja uma grande festa para atletas familiares, técnicos, dirigentes e simpatizantes do clube.